O marketing pessoal significa projetar uma imagem de marca em relação a você mesmo, tomando a si próprio como se for um produto ou serviço. Quer fazer um teste rápido sobre o estágio atual de sua imagem de marca? Pergunte-se, o que as pessoas pensam de mim quando se fala em meu nome? Será que você é reconhecido, notado em meio à multidão? Que tipo de sentimento é aflorado nas pessoas ao ouvirem falar de seu nome ou encontrarem você em um ambiente qualquer? Você ficou em dúvida com todas essas perguntas? Pois não se preocupe, porque o curso de Marketing Pessoal do Portal Educação dá todas as dicas para você obter sucesso no mercado de trabalho. Definição de Marketing, Marketing Pessoal, Marketing de Relacionamento, Marketing de Serviços, Marketing Pessoal para o Novo Mercado de Trabalho e muito mais são alguns dos temas abordados no curso de Marketing Pessoal. Seja um vencedor e faça a melhor propaganda de você mesmo. Inscreva-se ainda hoje no curso de Marketing Pessoal do Portal Educação. É muito fácil. É só acessar www.portaleducação.com.br Vamos continuar aqui. Próxima direita por cubed 나가ções gerekais. Legenda Adriana Zanotto